Olá, meninas! Uma das grandes dúvidas das mamães que tiveram bebês, que estão aí na fase do puerpério, é quando pode voltar a ter relação sexual. E eu vou falar aqui pra vocês tudo, todas as dicas pra vocês terem uma relação sexual sem dor e prazerosa. Bom, o mais importante de tudo é vocês fazerem uma consulta pós-parto com o médico de vocês e ele avaliar se tudo voltou ao normal. Se a vagina voltou ao normal, se foi parto normal e teve laceração. É importante ver se essa laceração foi bem cicatrizada, se tem algum sinal de infecção. Se foi cesariana, vê também se a cicatriz da cesárea tá bem cicatrizada. É importante o médico fazer um exame de toque pra ver se o útero já voltou ao seu tamanho normal. E isso acontece lá por volta de 40 dias, que é a famosa quarentena. E nesses 40 dias, o corpo, o seu corpo, a sua pelve vai voltar ao que era antes e aí sim você vai poder ter relação sexual com segurança, tá? Então é importante o exame do seu médico, do seu obstetra, pra ver se todos esses órgãos, se tudo já voltou ao normal. Uma outra dica importante é que a amamentação diminui o estrogênio local da vagina pelo hormônio que vocês produzem pra amamentar. Então isso deixa a vagina muito seca, independente do parto que vocês tiverem. Se foi parto normal, se foi parto cesárea. A amamentação que faz isso, com que vocês lubrifiquem menos. Então é muito importante vocês comprarem lubrificante à base de água, tá? E usarem, deixa ali na cabeceirinha da cama, pra quando o clima esquentar, né? Começarem a ter vontade de ter relação, vocês já usarem. E aí o próprio parceiro pode aplicar pra vocês. Uma outra dica é o óleo de coco. Olha só, muita gente tem em casa, na cozinha. Então às vezes não vai ter lubrificante e o óleo de coco é uma boa dica pra começar a relação sexual no pós-parto. Existem outras coisas que também podem ser usadas, como hidratante vaginal. Tem uns hidratantes à base de ácido hialurônico. Então deixam a vagina mais lubrificada, mais elástica. Conversem com o médico de vocês e peçam uma indicação. Uma outra dica também é quando nada disso resolve, usar algumas pomadinhas de hormônio local, de estrogênio mesmo, ou de promestrieno, que é um outro hormônio, que ajuda a lubrificar a vagina. E aí essa pomadinha é aplicada internamente, igual é o hidratante, de acordo com a necessidade da paciente. E se nada disso resolveu, depois de uns 3 a 4 meses pós-parto, se a sua vagina ainda continuar seca, sem lubrificação, É legal algumas sessões de laser vaginal. O laser de CO2, ele aumenta a absorção de água no local, então ele deixa a vagina mais hidratada e mais lubrificada. Então é isso, meninas. Não sofram pra voltar a ter relação sexual. A dica de ouro que eu dou aqui pra vocês é voltem no ginecologista de vocês antes de iniciarem esse retorno sexual. Conversem, tirem todas as dúvidas, pra que na hora vocês não tenham medo. E aí às vezes a dor acaba sendo o reflexo desse medo. Tá bom? Então fica aí a dica pra vocês.